Fala meu povo! Vamos falar de quem? De Juan Moulin. Eita, Juan Moulin. Juan Moulin. Esta menina que chegou no Disney Plus no dia 4 de dezembro e que sim, enrolei um pouco pra assistir porque, como vocês sabem, eu não tenho muita paciência para a menina Juan Moulin. A animação. A animação. E aí eu fiquei do tipo, ah, daqui a pouco eu vejo. Fui deixando meio que pra lá até que eu falei, tá bom, vou ver. E aí as nossas expectativas foram superadas ou não? Será? Roda aí a vinheta. Antes de começar a te falar de menina Moulin, estamos de vermelho. Em homenagem a Juan Moulin. Exatamente. Se lê que o meu vermelho é Jafar. Porque Aladdin é o melhor filme. Mas, ainda falando de Moulin, eu venho panfletar sobre Aladdin. Mas, estamos de vermelho em homenagem porque achamos temático fofo. Exatamente. A história da animação, da animação, ela segue um princípio musical que a gente já sabia que não ia ter. Sim. E aí o fã de Moulin, que canta todas as músicas, é... na-na-na-na-na-na-na na-na-na-na de qualquer tipo de coisa, já foi com o pé atrás pra ver o filme. Então, é... Antes de mais nada, deixa eu deixar muito claro aqui pra vocês porque vira e mexe, brota alguém falando alguma coisa. Eu fiz um vídeo aqui no canal no dia que eu reassisti a animação porque, assim, eu tinha todas as fitas da Disney quando eu era criança. Inclusive Moulin, gente. Sim. Dos avós e os pais vão dando as coisas, a gente vai selecionando o que rola, o que não rola. Mas Moulin eu tinha. Então, minha irmã gosta de Moulin, sempre assistiu. E toda vez que eu passava na sala, eu era aquela que falava assim, ai Moulin, e saía da sala. Eu realmente não gostava da história. Eu não consigo explicar exatamente o motivo pelo qual eu não gosto de Moulin. Tem várias pequenas coisas. É coisa de criança. É, tem várias pequenas coisas que eu não tinha muito saco. Tipo, a parte das batalhas quando eu era criança, eu achava chato. Não conseguia focar na personagem. Eu não tinha muita empatia pela personagem, sabe? Vou te falar que no filme foi a parte que você menos prestou atenção, assim. Que você se conectou. Geralmente eu dou uma voada, assim, quando rola batalha, essas coisas. Por mais que eu goste de conteúdos de batalha, eu, tipo, é a hora que eu pego no celular que tá todo mundo se matando mesmo. Então, tipo, não fico muito prestando atenção. Mas... Que é a hora que eu mais gosto. É. A personagem Moulin, né, na animação mesmo, ela não é uma personagem que eu consigo me conectar como pessoa. Uhum. E aí, graças a Deus, existem várias personagens pra cada um se conectar a quem tem mais empatia com a sua vida, né? E tem a empatia também pela cultura. É. Por mais que a gente respeite todas as culturas e sabe... É muito diferente da nossa. Tem algumas que não batem. É. É muito diferente. Enfim, não faz parte da minha vida, não faz parte da minha rotina. É. Aquele tipo de doutrina tão, sabe, tão rígida. E uma menina que... E isso eu percebi agora assistindo live action que tem um conceito que eu comparo muito Moulin à Jasmine, né? Sim. Porque a Jasmine também é de um lugar muito rígido com regras muito rígidas para mulheres. E eu tenho muita empatia pela Jasmine. Pelo estilo da Jasmine. Por quem ela é. Eu não sei se vocês reparam a diferença básica, mas a Moulin é uma guerreira, né? E ela tem esse ti alto aí que ela precisa gerenciar nela. Que foi algo que não foi trabalhado na animação. Isso. Fica mais evidente agora no filme. E a Jasmine ela é muito política, sabe? Ela é muito diplomática. Ela vai ser a nova sultão, sultona, não sei como é que fala. de agravar e ela é muito preocupada com o povo, preocupada com a sociedade dela. É diferente. Eu tenho uma solidariedade muito maior pela personagem da Jasmine e me vejo muito mais nela do que na Moulin. Por mais que eu me considere guerreira também. Mas não como a Moulin, sabe? Tipo, a vibe da Moulin não é a minha vibe de vida mesmo. Sim. E aí, vendo... Mas eu acho que cabe a todas as histórias de princesas conversar um pouquinho com cada estilo de mulher. É, a Moulin não é uma princesa de título. Aham. Mas ela tá no hall das princesas da Disney, né? Que deixou de ser um título de princesa de fato e se tornou apenas um título do grupo daquelas pessoas. Mas, sim, ela tá ali como um exemplo de muitas mulheres que se identificam com ela, sabe? E eu acho fantástico. Cada um no seu quadrado, cada um no seu estilo de vida. Então, por isso, não curto a animação. mas assisti o live action e eu achei muito mais coerente. Gostei muito da história, gostei muito dela, gostei muito da narrativa dela, da trajetória que ela percorreu. Desde o inicinho, desde ela criança, com a família, e o vilarejo dela indo contra ela, tudo isso, cada pontinho desse foi mais gostoso. Sim. Eu acho que deu tempo de desenvolver um pouquinho mais a personalidade da pessoa Mulan, sabe? Do que simplesmente daquela que se tornaria uma grande guerreira. Mas é aquilo, né? Eu gosto desse tipo de desenvolvimento. Eu sou muito fã de Punho de Ferro. É, e a gente fala isso porque... Eu conecto muito, né? E a gente quer ser transparente, né? Sim. Com a nossa opinião. Porque, assim, não é querendo aparecer, mas a gente viu muitas críticas antes de assistir o filme, críticas pesadas ao filme. Sim. E quando a gente disse, a gente falou, cara... Não, mas vou te dizer... Não é tão pesado assim quanto pareceu. Então, a gente recebeu muita mensagem no Instagram que eu fiz uma brincadeira, falando, ah, vocês acham que eu gostei ou não gostei? Exatamente porque todo mundo sabe que eu não gosto da animação. Sim. E muita gente falou assim, cara, eu acho que você gostou porque você não gosta da animação. Ah! E é compreensível isso, sabe? Porque coisas que marcam a nossa infância entram numa caixinha do nosso cérebro de memória afetiva Eu sim. Por motivos lúdicos, né? Não é por motivos politizados nem nada disso. Na maioria das vezes são motivos lúdicos. E Mulan deve ter entrado aí nessa caixinha na cabeça de muita gente. Não entrou na minha. Pra mim não era lúdico esse filme. Ei, e o filme tem magia. Não é uma parada, tipo, não tem um dragão, mas tem uma fênix. É. Mas, tipo, eu sei o quanto o Uxu, o personagem, é carismático, é engraçado. E é, quando você é criança, você quer ter o Uxu com você ali, te ajudando. Não só isso, né? Tem também outras questões ali, outros diálogos que acontecem na animação e que não são trabalhados no filme. Ah! Tem as músicas que a gente sabe que é uma parte lúdica muito relevante da Disney e isso tudo foi cortado do live action. Eu acho que, talvez pra China, o live action de Mulan não seja a representação exata de uma lenda chinesa. Sim. Da mesma forma que pros fãs da animação, a representação do live action de Mulan não seja perfeita. Mas aqui nesse meio termo de uma pessoa que talvez goste de um conteúdo assim e que não seja tão fiel e tão vinculada à animação, mas também não tenha tanto conhecimento sobre as lendas chinesas ao ponto de criticar de forma extrema, é um bom filme. Sim, total. E talvez seja pra essa galera que a Disney fez Mulan, sabe? Uhum. Por mais que a gente pense que eles estão fazendo as coisas pros fãs das animações, a gente sabe que não é, né? Eles estão criando uma nova bolha de público ali pra eles. E assim, na animação tem um caminho mais trilhado pra guerra, gasta-se um tempo no filme pra parte do casamento, de forçar ela a ser alguém que ela não é, e aí quando ela decide seguir pro exército, forçam a ela a ser alguém que ela não é, e depois tem todo um discurso tipo, olha, enquanto você não for você, você não vai trilhar seu próprio caminho. É muito sobre isso, né? De você ser outra pessoa, você não vai ser feliz na sua vida. Eu acho essa mensagem muito adulta, sabe? Talvez mais adulta do que a animação passava de mensagem. É, porque querendo ou não, o personagem do Shu é um personagem masculino que dita o que a Mulan tem que fazer. Existe essa cena muito específica no filme que não existe, é uma personagem que não existe na animação, em que ela realmente passa o manto pra Mulan, sabe? E ela fala do tipo, você não tá sozinha. e eu acho que pra um ano como 2020, pros tempos atuais, assim... Nossa, essa frase é poderosa, né? É, que se discute tanto sobre a presença da mulher e a força da mulher quanto guerreira, ser você mesma, não fingir ser outra pessoa pra se adequar na sociedade, não é porque você trabalha numa grande empresa que você tem que ficar usando terninho, você pode usar as roupas que te representam, coisas assim, sabe? É uma frase tão simples e tão simbólica, eu achei bonito, sabe? Achei mais simbólico ainda, né? E tem o fato também dela ter sido por muito tempo boicotada pela China, né? Sim. E aí ela trilhou o próprio caminho e assim, eu acho que tem muita conversa entre a fantasia e a realidade aí. Sim, porque Mulan é um conteúdo que a China dá uma renegada. Exato. A Mulan da Disney, né? Tipo, ah, não é nossa lenda, não é essa história. Eu acho bonito que logo no começo do filme, e é por isso que eu não entendo por que as pessoas ainda problematizam. É porque querem comparar. A gente tá comparando. Mas o próprio filme traz a resposta pra maioria das reclamações. É. Tipo, logo no comecinho, quando o pai dela, que é a pessoa que tá narrando, ele fala assim, existem muitas histórias e muitas versões dessa história que eu vou contar pra vocês. Mas essa é a minha. Caraca, não tem discussão. Ela não matou ninguém. Não. Tipo, na versão, talvez, da Mulan, o Shu exista. Exato, porque foi o que ela viveu. Mas é muito legal você ter essa frase ali, porque ela já te tira da obrigação de querer pegar, sei lá, o livro da lenda de Mulan pra comparar tudo. Exato. Então, eu acho que foi um live action bem delicado. E aí, falando do live action que eu tava mais ansiosa do mundo, que era Aladdin, vou dizer pra vocês, teve muita mudança, teve muita coisa diferente ali, teve personagem novo também, tipo, a dama de companhia da Jasmine, que não existia e que era importante pra gente ter mais protagonismo feminino na história, porque a Jasmine era sozinha. Exato. E um monte de homem querendo destruir a vida dela, sabe? É, e fora o fato que a animação, ela é muito fechada em existir só ela. É, exato. A história da animação é muito a personagem. Bloqueada. É, e o final é bloqueado, tipo, não tem continuação depois dali. Sim. Por mais que ainda existam tentativas e tal, na maioria das animações, né? Sim. Sempre as animações são muito fechadinhas e sempre o primeiro é muito maravilhoso porque tem o princípio meio e o fim bem fechado. É. Eu tô percebendo que esses live actions, eles estão abrindo caminhos pra novas possibilidades de poder fazer novos filmes. Sim. De poder um live action conversar com o outro num futuro próximo. Eu acho que esse de Mulan, porque assim, eu sei que vai ter Aladdin 2, já tá em desenvolvimento, mas esse da Mulan, ele abre muito pra acidente pra continuar. É uma história que eu continuaria vendo, sabe? Ela é gostosa, é muito boa mesmo. É. E, tipo, o respeito do imperador, que eu já te li. Deve ter, ah, eu te ofereço isso. Ah, não quero, desculpa. Aí, tudo bem, você quer ir pra sua família, vai lá. É. Aí, quando chega na sua família e resolve seus problemas, agora eu te dou uma nova oportunidade de continuar uma história que ninguém nunca viu. É muito honrada a história, sabe? É muito bonitinha de se ver. E eu acho que da mesma forma que, e sim, eu vou comparar o tempo inteiro porque é uma que eu gosto muito de uma que eu tinha zero expectativas. No Aladdin, eu acho que a grande força ali que a Jasmine precisava mudar da animação pro live action era ela ter o momento do grito em que ela pede pra, por gentileza, ninguém falar por ela. Exato. Esse é o grande, é a grande questão das mulheres no Oriente, sabe? De poder ter voz, poder ser ouvida, ainda mais ela que era herdeira do sultão, né? E ela tem um momento no live action que ela canta a música speechless que é exatamente sobre isso. Isso foi incluído porque não tinha na animação. Eu acho que pra Mulan faltava um pouquinho esse direcionamento dela não se sentir muito a mulher fora da curva, sabe? A diferentona ou a alecrim dourado da China. Não é. A partir do momento que ela encontra, uma outra mulher que fala pra ela tem mais pessoas assim, todos sempre vão mandar a gente fingir que a gente ser quem a gente não é. Enfim, as pessoas sempre vão tentar abafar o nosso talento e tudo que a gente pode fazer, mas a gente tem que resistir, a gente tem que enfrentar e a gente tem que ser quem a gente é. Cara, a mãe dela é uma mulher normal, a irmã dela é uma mulher normal. Ela não ouviria isso em casa. Ela precisava ouvir isso de uma mulher que realmente fosse que nem ela. Então, eu achei muito bonita essa parte, sabe? É muito reveladora, assim. E eu comparo esses dois momentos, né? E o live action, ele coloca um período existente na Terra. Sim. Porque é um período da China de uma dinastia que a gente sabe qual é a se dá uma estudada e a gente sabe que pelo que ele demonstrou ali, ainda não existe a muralha. É. O que na animação tava sendo construída. Então, assim, não cabia naquela dinastia. Eles ajustaram historicamente, né? É, isso é muito legal, cara. Bom, eu acho que no resumo da ópera completa, gostei muito de Mulan de live action. Realmente, quem disse que só porque eu não gostava da animação, talvez eu gostasse do live action e talvez agora sendo adulta, com uma história adulta, de uma Mulan adulta que sabe o que é da vida e que, enfim, já ouviu muitos não e decidiu lutar pelo seu sim, eu entendo que ela seja uma mulher que em alguma instância me represente sim. como muita gente acredita desde criança que a Mulan representa vocês. Então, assim, eu sinto muito pela péssima experiência que muita gente teve com o Mulan. São coisas que acontecem, são coisas que a gente não gerencia. É aquela velha história da expectativa versus realidade, sim. Às vezes você projeta muita coisa do que você idealiza como perfeito e o mundo te devolve coisas mais normais e simples e você fala meu Deus, cadê a minha princesa da Disney? É verdade. Então, acontece, sinto muito de verdade, mas eu gostei de Mulan. É o que eu tenho para dizer. Eu ficaria muito chateada se eu assistisse a Aladdin e não gostasse, sabe? Então, eu entendo a frustração de muita gente de verdade, assim. É, mas abriu oportunidade para uma galera que não gostou gostar também. Claro. Tipo, não apaga a história da animação, então, continua assim no Disney. É, mas assim, a magia está completa agora. Eu não reassistiria a animação de Mulan mais, porque, tipo, já foi um parto assistir agora adulta de novo para fazer o vídeo que eu fiz, que eu vou deixar o link aqui na descrição, inclusive. Mas o live action, eu super veria de novo. É. Porque ele é divertido sim para mim. É, e é legal se você não viu esse vídeo, o link está aqui na descrição, dá uma olhadinha, entende os pontos. Para entender melhor, né? Comenta lá a sua opinião, é bom a gente fazer esse cross... cross-mídia aí, esse cruzamento de vídeo. Comenta aí para mim, se você está no time dos que sempre foram fãs de Mulan e não gostaram, sempre foram fãs de Mulan e gostaram, ou não eram fãs de Mulan e não gostaram, não eram fãs de Mulan e gostaram. É tipo a zão, a zinho, a zinho, a zinho, a zão, a zinho, a zão, a zinho, a zinho, Você vai cruzando aí para entender quem você é no rolê. É, exato. Comenta aí que eu quero saber e diz aqui qual o próximo conteúdo que você gostaria de ver aqui no canal. Porque estamos vendo muita coisa ao mesmo tempo. É. A gente está vendo mais coisa do que criando conteúdo. Acho que perdemos o ritmo de festa. Aí vem a cobrança, né? Aí vem a cobrança. Pode cobrar, gente. Pode cobrar. Coloca aí nos comentários o que vocês querem ver que a gente faz para vocês. Boa! Beijo e até a próxima. Tchau. Show! Tchau!